O que é a displasia cosfemoral? Como já é internacionalmente difundido, a displasia cosfemoral é uma doença genética que interage com diversos fatores do meio ambiente, nutricionais, conformacionais e o nível de exercício que esse animal é submetido assim que ele nasce. Então, até os cinco meses de idade, o que é que vai acontecer com esse animal? Ele já tem a carga dele genética e ele está submetido a um meio ambiente onde vários fatores estão favorecendo o aparecimento dessa carga genética dele. Então, o que é que vai ter? Nós vamos ter, até os cinco meses, nós temos o alongamento da cápsula articular, esse estiramento de cápsula articular e do ligamento redondo, que é quem mantém efetivamente a cabeça dentro do acetábulo. Vai haver um aumento do líquido sinovial por uma reação inflamatória e esse aumento do líquido sinovial distende essa cápsula, distende esse ligamento, gerando uma instabilidade dentro dessa articulação e aí o que vem acontecendo, o que vai acontecer? Essa cabeça vai entrar em choque com diversas regiões da cúpula acetabular e esses constantes choques, eles vão causando microfraturas e essas microfraturas, o organismo tenta resolver do jeito dele, jogando o tecido em cima e essa articulação vai se remodelando de uma forma inadequada e devido a essas microfraturas e essa instabilidade gerada, nós vamos ter uma maior incongruência da articulação, porque assim que nascem, os animais são sadios, tá? Existem estudos que já mostram que o paciente, o animalzinho, a partir dos dez, quinze dias de vida, o processo da displasia coxofemoral já começa a se instalar e já começa a ver esse estiramento de cápsula e do ligamento redondo. Até os doze meses, aquela incongruência que nós tínhamos, ela vai ficando mais acentuada e aí nós vamos tendo uma displasia acetabular e uma displasia femoral. Olha, o nome é displasia coxofemoral, ou seja, nós temos componentes tanto da cabeça e do colo femoral quanto do acetabular, ou seja, o colo femoral que dentro de sua normalidade está em torno de cento e quarenta e cinco graus, ele começa a apontar para cima devido a essa instabilidade da articulação, tá? E o organismo tenta, mais uma vez do jeito dele, evitar essa instabilidade. O que é que ele faz? começa a jogar tecido fibroso dentro que vai se calcificando, deixando essa articulação coxa femoral cada vez mais rasa, porque ele vai preenchendo, colocando tecido fibroso para tentar diminuir essa instabilidade. E aí, com esse remodelamento, o que acontece? Há um aumento da borda acetabular dorsal. Aquele DAR significa dorsal acetabular ring, quer dizer, borda acetabular dorsal. Ou seja, a borda acetabular dorsal é a zona de carga onde a cabeça do femoral aplica toda a sua força para que o movimento seja conduzido de forma adequada. Então, se vocês observam, nós temos aqui uma borda acetabular mais pontiaguda e aqui, veja como ela está para cima, ela já está sendo remodelada, ela já está modificando sua conformação, favorecendo uma futura luxação dessa cabeça femoral. Bom, aí depois dessas alterações todas, a partir de um ano de idade, nós já estamos entrando numa artrose irreversível. Aí não vai ter jeito. E aí nós vamos ter que tratar com outros tipos de tratamento. Bom, então observem. Aos seis meses de idade, nós temos essa situação de acetábulo. Notem uma translação da cabeça femoral para fora, nessa articulação que, teoricamente, para mim, é a esquerda. Aos dois anos de idade, observem que nós temos várias alterações já degenerativas, formação de osteofito na borda acetabular dorsal. Essa linhazinha branca aqui, vocês estão vendo, é a área de inserção da cápsula articular na cabeça femoral. Quando você vê essa linha branca, você já diz assim, epa, esse cachorro tem displasia. Pode ser leve, porque é uma calcificação. Em inglês, vocês vão encontrar esse termo como ebornation, tá? E, com muita boa vontade, vocês vão, talvez algumas pessoas não enxerguem, mas aqui, ali, no colo femoral, nós vemos uma linhazinha branca, né? Feito um cabo de guarda-chuva, tá? Essa linha se chama linha de Morgan. É uma linha que diz para você, esse paciente é displasia. Ah, o raio-x não está me mostrando isso, mas ela está lá. Aí, tem estudo para isso. Então, quando chega nesse estágio aqui, eu não tenho mais como salvar essa articulação. Ou é uma prótese total de pandril, ou uma remoção de cabeça de fêmur, ou uma desnervação acetabular. Bom, então, a gente já viu que a gente tem que tratar a displasia de uma forma precoce. E, para tratar de forma precoce, eu tenho que diagnosticar de forma precoce. Então, infelizmente, no Brasil, nós fazemos o diagnóstico com base no exame radiográfico, que é padronizado pela Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, que eles adotam o método de Norberg, que diz que você só pode declarar que o paciente é displásico após um ano. Mas, se ele é displásico, com quatro meses de idade, ele não vai deixar de ser displásico, ele vai continuar sendo displásico. E, devido a esse método ser tão falho, cerca de 70% desse método é falho, 55% dos animais submetidos ao exame do ângulo de Norberg, até os dois anos, eles não exibem alterações. Eles podem não exibir alterações degenerativas, que você olha assim, a olho nu e diga, eita, está lá uma displasia. Então, mas eles têm o que se chama de lacidão, é uma frouxidão da articulação coxo femoral, que é aquela distensão. Por isso que o cachorrinho anda rebolando, porque a cabeça entra e sai, entra e sai, e dá esse andar meio descoordenado do filhote e do cão adulto. Então, pensando nisso, no ano de 1993, surgiu um método na Pensilvânia, chamado Penhip, Pensilvânia Improvement Hip. É um método em que ele testa a flacidez dessa articulação. E ele é capaz de predizer que um animal é portador de displasia aos três meses de idade, três, quatro meses de idade. Quatro meses de idade é o mais confiável. Então, se eu já tenho isso, eu já tiro, elimina esse paciente, esse animal do meu plantel. No Japão, só o Penhip, eles adotaram o método de diagnóstico precoce como sendo o método do Penhip. Qual é a vantagem do método? Ele é patenteado. Então, você tem que fazer o curso lá para poder certificar esses anos. Então, mas nós temos aqui, projeção OFA, temos o Penhip, temos uma projeção FROG em compressão, projeção FROG em distração, projeção DAR ou BAD, que é aquela borda acetábulada no sal. A gente vai ver essa projeção aqui, é bem complexa de se fazer. E tem o índice de distração, que é extraído desse método do Penhip. Que, na verdade, o Penhip são quatro radiografias, três a quatro. É um método que você faz várias radiografias. E dentro do Penhip tem o índice de distração. Então, um bom exame clínico específico ajuda a gente a direcionar o paciente para um determinado exame que deve ser feito. Bom, e aí chegamos naquele impasse. Nós não queremos que o paciente vá até uma remoção de cabeça do fêmur. Então, nós temos que abordar ele antes. Então, pensando nisso, um cidadão chamado Barckes Lopon criou a técnica de osteotomia tripla do quadril baseada na técnica de osteotomia tripla humana. E aí ele transpôs isso para a veterinária. Então, qual é o objetivo? O objetivo é promover uma rotação do acetábulo mudando o encaixe da cabeça femoral. Se a cabeça já está saindo, eu vou botar o acetábulo por cima e aí o apoio se torna outro. Vamos lá. Como é que se encaixa? Eu vou soltar aqui o microfone para vocês entenderem. Então, a cabeça vai se encaixar dessa forma. Com os traumas, ela vai remodelando até saltar. Então, é feito um corte, são três cortes, são três osteotomias. Essa pelve vai ficar solta, vai se girar essa pelve por cima dessa cabeça. Esse é o objetivo básico da osteotomia tripla. Então, como resultado, o Slopon fez 138 cães e obteve 86,2% de melhora. Nós operamos 40 animais e tivemos 100% de sucesso. E ao longo da minha vida, acho que já operei uns 80. Graças a Deus, nunca tivemos um insucesso com a técnica, certo? É uma técnica complexa, mas que depois que você melhora a sua curva de aprendizagem, você não tem problemas. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.